Um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas, na cidade de Raqqa, na Síria, e posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque. Participo do bombardeio. Um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas, na cidade de Raqqa, na Síria, e posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque. Participo do bombardeio. Um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas, na cidade de Raqqa, na Síria, e posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque. Participo do bombardeio. Um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas, na cidade de Raqqa, na Síria, e posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque. Participo do bombardeio. Um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas, na cidade de Raqqa, na Síria, e posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque. Participo do bombardeio com um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas, na cidade de Raqqa, na Síria E posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque Participo do bombardeio com um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas, na cidade de Raqqa, na Síria E posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque Participo do bombardeio com um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas, na cidade de Raqqa, na Síria, e posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque. Participo do bombardeio com um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas, na cidade de Raqqa, na Síria, e posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque. Participo do bombardeio com um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas, na cidade de Raqqa, na Síria, e posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque. Participo do bombardeio Um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas Na cidade de Raqqa, na Síria E posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque Participo do bombardeio Um ataque aéreo em grande escala contra a capital dos extremistas Na cidade de Raqqa, na Síria E posições ocupadas por eles ao longo da fronteira com o Iraque Participo do bombardeio